MÚSICA Alô, torcida chavante, estamos chegando com o 34º episódio do Xavacast e 34, 4 pontos nos últimos 6 disputados, 6 pontos disputados. O Brasil vem numa evolução ou tem tido sorte? Esse é o debate que a gente vai fazer aqui hoje. Apenas três membros do Xavacast presentes aqui no nosso estúdio moderno, estúdio com ar-condicionado, microfones de última geração. Eu que sou o Pedro Henrique Krieger e comigo, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. É, evoluímos na tabela, será? E também com a gente, Leon Sangné. Bem-vindo, Leon. Olá, pessoal. Evoluímos, mas desevoluímos. E eu acho que precisamos evoluir de novo. Isso aqui virou Digimon, né? Mas é isso aí. Falando, então, na Série B, o Brasil que venceu vitória na 14ª rodada na Baixada. E agora, na 15ª, empatou contra o Oeste fora de casa. Levamos o gol do Bruno Lopes, hein? Puta que pariu. Mas o Brasil somou 4 pontinhos nos últimos... Saudades, olha. Nos últimos 6 jogos... Aliás, 6 pontos. Porra, se fosse nos últimos 6 jogos, estava fodido. Mas o Brasil aí está em 13º na tabela, se mantendo ali uma distância razoável da zona de rebaixamento. Eu quero saber se esse é o efeito Bolívar? É o efeito da saída do Bruno Paulo? É o efeito Christian? O que está acontecendo com o Brasil? Quantos pontos você disse que a gente fez nos últimos 6 jogos? Eu falei 4, mas eu errei, né? Foram 6. Eu entendi que eram 6. Eu já ia dar a péssima notícia. Porra, não é tão acima assim. Mas beleza. Triste. Mas eu quero saber de vocês. Analisando os dois jogos, mas focando talvez no Oeste, que foi o resultado que o Brasil arrancou ali, né? Simpatezinho. Quero saber de vocês se o Brasil está numa evolução e dá para confiar. De repente, até num bom resultado contra o Curitiba no Couto Pereira na final. Moral de 85. Lucas Maffei, o que você pode dizer para a gente? Vai ter elogios pela risada. Cara, eu não assisti muito do jogo contra o Vitória. Eu assisti o segundo tempo mais. Mas eu acho que contra o Vitória a gente fez um bom jogo. Controlamos o equipe do Vitória. Eles tiveram uma chance ali que o cara perdeu não sei como. É aquele gol que o time que vai cair e perde, né? Pode se recuperar, mas tem tudo para cair. Mas ontem, contra o Oeste, eu vou te dizer uma coisa. Foi triste. Foi muito mais sorte do que juízo. Graças ao Christian que não desistiu daquela bola, a gente somou esse ponto que é importante, né? Acaba sendo importante, principalmente, vendo o desempenho do Brasil. Ou a falta de desempenho do Brasil. Porque ontem foi, eu acho que, talvez não tenha sido pior que contra o... Contra quem mesmo que foi aquele show de horrores? Eu já até me perdi. Vila Nova. Vila Nova, isso. Não foi pior que contra Vila Nova. Até por ser fora de casa, o Brasil sempre tem essa característica, né? De preferir marcar antes. Mas o problema é que nem marcar a gente está conseguindo marcar mais. A nossa marcação é impressionante como é. Os jogadores ficam longe. A equipe adversária troca passe dentro da área do Brasil. Uma facilidade que o Brasil empatando o jogo. E o adversário sempre está trocando passe dentro da área do Brasil. Eu não entendo isso. Como é que pode uma coisa dessa? E no ataque é um... O Brasil parece que está de férias, sabe? Ou é um funcionário público, assim, final do expediente. Ele pega a bola. Aí ele pensa, troca a bola no Camilo. Vai no Bruno Aguiar. Aí o Leandro Leite vem. Toca de volta. Aí vai assim, vai. Até que alguém dá um balão. E aí perdeu uma bola. Ou no contra-ataque a bola cai no meio. Cai no Leandro Leite. Ele pensa devagarinho. E não vai muito rápido. O único alento do Brasil hoje é o Christian. Eu não sei como que a gente tem tanta sorte assim. Porque o Guri é muito bom. É muito diferenciado. Espero que siga crescendo. Mas eu acho que está difícil. Porque para piorar parece que o Bolívar não enxerga isso. Que o Leandro Leite não pode sair jogando, trocando passes lá. Porque ele não tem condições de tocar a bola com decência. E começar uma construção de uma jogada. E aí para piorar a gente não tem muitas opções. Porque chega lá nos 30 do segundo tempo. Sai o Grampola. Entra o Daniel Cruz. Que até agora nada. Fez uma partida mais ou menos boa contra o Grêmio e só. Aí entra o Elias. É uma tristeza ver o Elias com a camisa do Brasil. Ontem fez o narrador chorar rindo. Com aquela furada que ele conseguiu dar. E assim vai. E ainda tem agora o Pelezinho. O Pelezinho é a coisa mais triste do mundo. Porque o Pelezinho caiu do céu assim para ele. Essa série B. E ele caiu do inferno para nós. Porque eu não sei como é conseguiram achar uma pessoa assim para jogar bola no Brasil. Mas vamos indo. Espero que dê tudo certo. Quem sabe mais um pontinho contra o Curitiba. E aí quem sabe o Bento Freitas possa valer de alguma coisa. E aí a partir daí somar os três pontos. Mas tá difícil. E para ti, Leon. O Brasil evoluiu. E por quê? Pô, cara. Eu fiquei muito triste com o depoimento do Lucas aí. Nossa Senhora. Não sei nem se eu consigo falar alguma coisa depois disso, cara. Acho que eu vou me atirar aqui do meu prédio. O Corneta Cast. Bah, que isso, cara. Nossa. Deixa eu me recuperar só. Pera aí. Cara. Não, vamos reformular. Tu tá mais confiante com o Brasil? Cara, é que assim. Eu vou tentar falar de uma forma mais objetiva. O Brasil tá a cinco pontos da zona de rebaixamento. O Brasil tá jogando sem aquela pressão de quem tá na zona e não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair. Que era o que a gente tava no início desse ano e o que a gente tava no ano passado até o Rogério chegar e fazer mágica. Então eu acho que assim, eu acho que o Bolívar tá tentando impor o jogo dele, só que ele não tem as peças pra fazer esse jogo. Como o Lucas falou, o Leandro Leite não tem condições de sair jogando. Só que ao mesmo tempo, como a gente viu contra o Vila Nova, se ele sai do time, o time piora. O time fica muito exposto. Não tem quem marque ali. Talvez se usar o Washington como primeiro volante. Mas isso até agora não foi testado. O Washington veio pra ser o primeiro volante do Brasil, substituto do Leandro Leite. E até agora ele não foi testado na função, pelo que eu lembro. Então assim, eu acho que dentro de campo, não, o Brasil não evoluiu. Na verdade o Brasil evoluiu em relação ao que o Rogério e o Papa fizeram, porque o Brasil é modorrento no seu jogo. O que o Brasil é? Modorrento. Por favor, com certeza. O que? Por favor, dá o que que significa essa palavra pra nós. É, aquela coisa no marasmo, assim, cansado. Eu não digo nem cansado, mas sem vantagem, entendeu? É, apenas, só dois jogos. Tchê, dois jogos. Muito cedo. Cara, e aí é aquela coisa, troca-passo. E eu tava discutindo isso hoje com o pessoal ali no diário. E eu acho que a explicação disso é exatamente o modo que o Bolívar quer que o Brasil jogue. Porque o jogador do Brasil, ele tá sendo estimulado a pensar demais antes de jogar. E aí o jogador do Brasil não age, entendeu? O jogador do Brasil não tenta um passe vertical pra frente. Até porque os jogadores do meio pra trás não tem muito essa qualidade. E aí, pra não arriscar esse passe, o Brasil, os jogadores ou voltam a bola pra trás, ou tocam a bola pro lado. Aí o Brasil fica girando a bola, girando a bola, girando a bola, até que alguém erra o passe e dá um contra-ataque. Essa tem sido, esse tem sido o jogo do Brasil. Porém, a gente tem que dar o braço à torcer e entender que o Brasil venceu em casa. Como não fazia muito tempo, venceu um adversário direto, venceu vitória 1x0 e empatou fora de casa contra um adversário direto. Dava pra ter ganhado do Oeste? Claro que dava pra ter ganhado do Oeste. Mas dava pra perder do Oeste também, que é um time que normalmente complica a nossa vida, né? Se a gente for pecar o retrospecto do Brasil contra o Oeste, normalmente é um time que se encaixa bem nas fragilidades do Brasil. Então eu não vi o resultado de ontem assim, exatamente como péssimo. Claro que dava pra ter ganhado, seria muito bom. Mas, levando em consideração que com o empate ficamos a 5 pontos da zona de rebaixamento, eu acho que foi um resultado minimamente interessante pro Brasil, levando até em consideração as circunstâncias do jogo, que a gente teve duas chances pra marcar. Uma a gente marcou com o Christian, a outra o Grampolo chutou em fora da área e ela quase entrou. E o time do Oeste teve várias chances, só o Ednei tirou duas bolas de... E será que dava pra ter ganho mesmo aí que tá a questão... Não, é que assim, eu digo que dava pra ter ganho antes do jogo, né? Ah, sim. Pega ali, Brasil e o Oeste vão jogar na Arena Barueri. Pô, é um jogo que, sim, o Brasil pode ganhar esse jogo. Quando tu inicia o campeonato ali, jogos fora de casa que o Brasil pode ganhar. Esse daí. Só que a gente esquece também isso, de que o time do Oeste costuma nos complicar muito. No ano passado, claro, teve todas as circunstâncias que levaram a isso, mas a gente tomou um chocolate deles aqui na Baixada ao Natural. Eles costumam nos complicar mesmo. E realmente foi o que aconteceu. O time do Oeste trocou muitos passos da nossa intermediária pra área ali. E nos complicou, quase perdemos o jogo, conseguimos o empate. Em relação ao jogo contra Curitiba, eu acho que... Eu vou arriscar aqui. Eu acho que talvez seja um jogo mais afeição do Brasil. Não pra vencer, mas pra empatar novamente. É como o jogo contra o esporte. O Brasil não vai precisar propor o jogo, armar jogadas, coisas do tipo assim, ao tempo todo. Até porque quem fará isso vai ser o Curitiba e o Brasil provavelmente vai ser acuado. Vai precisar se defender muito bem. Então eu acho que é um jogo que o Brasil pode, talvez, jogar um pouco mais. E aí eu acho que... Talvez a gente vá conversar disso depois, mas enfim. Eu acho que aí a volta do Branquinho no lugar do Murilo Rangel pode ser interessante. No sentido de que o Branquinho tem mais velocidade pra puxar esse contra-ataque. E o Brasil conseguir ter alguma sorte lá na capital paranaense. Embora eu ache que o Curitiba é franco favorito. É isso aí, guris. Eu vou dividir em duas partes o meu comentário, pra não ser muito longo. Mas analisando o resultado em si, assim... Como se eu não tivesse assistido a partida. Só pegando a pontuação desses dois últimos jogos contra adversários diretos. O Brasil fez quatro pontos. Não dá pra jogar fora isso. Pelo contrário. E analisando as partidas contra o Vitória, eu gostei muito do Brasil. A postura, a forma como foi. O Grampolo e o Cristian, pra mim, jogaram muito bem. E o Murilo Rangel foi bastante útil. Ali também, jogando mais pelo lado. E o Diogo Oliveira jogou demais. Gastou a bola mesmo naquele sábado pra um bom público. Diga-se de passagem. Pra um bom presente público naquele sábado de manhã. Contra o Oeste, é aquele time enjoado, como o Leão disse. É o campeão de empate. Eu tava vendo aqui a tese de estatísticas. O Oeste é o recordista de empate. Somando Série A, Série B. Desde 2016, o Oeste tem jogado a Série B. Eles empataram 62 vezes em 129 jogos. É muito empate. É absurdo. O Oeste empata pra cacete. Mas o jogo de ontem, a gente teve mais sorte do que juízo. Por quê? A gente atacou pouquíssimo. A gente teve sete chutes. Só um foi no gol. E foi o do Cristian. E eles tiveram 22 chutes. Cinco no gol. Incluindo duas bolas que o Ednei tirou em cima da linha. Aqueles contra-ataques fulminantes do Oeste. O Elvis, que jogou na Tombense contra a gente na final da Série B. Jogou muita bola. O capitão, meia, do Oeste. Gostei muito dele. O camisa 9 também do Oeste. Um cara bastante joado. Deu uma caneta ali. Leandro Leite, que percorreu o país. Brasil não... Eu não conseguia ver alguma forma de Brasil ganhar essa partida. Com o jogo rolando, né? Como disse o Leão, antes da partida dava pra acreditar numa vitória. Mas com a bola rolando, eu não conseguia ver forma do Brasil conseguir. Pelo menos empatar. E numa atitude ali de... De um jogador que tá aparecendo, que é o Cristian. Que ele acreditou até o final. Ficou pressionando o cara ali no cangote dele. Conseguiu aproveitar a chance e fazer um baita de um gol. Nos deu um pontinho e nos dá indiretamente dinheiro, né? Se o Brasil conseguir permanecer todos esses dois gols do Cristian nos últimos dois jogos. É dinheiro, né? É um investimento da base rendendo frutos já agora. E contra o Vitória, o gol também do Cristian foi de oportunismo. Ele acreditou no lance. O cara do lateral do Vitória ali se atrapalhou todo. E ele aproveitou e fez o gol. Os quatro pontos foram muito bons, né? Eu não sei... Eu não consigo me agarrar muito em confiança. Porque o time ainda não passa essa confiança. O Vitória foi um time muito frágil. Muito fácil de vencer. Perderam uma oportunidade. Uma ou duas. Mas foi um time muito apagado. É impressionante ver o Vitória, que é o time de Salvador. É o Vitória, né? Jogando o que está jogando. É assustador, realmente. E o Brasil tem esse teste difícil contra o Curitiba. Se a gente conseguir surpreender e trazer um ponto de lá, aí sim já passa um pouco mais de confiança. Mas aí a gente entra em outro assunto que eu quero perguntar para vocês. Que tem a ver com os jogadores. Por exemplo, o Christian está jogando muito bem. É um garoto. É um guri. Está entrando muito bem. Mas vai ter jogo que ele não vai ir tão bem. E ele tem apanhado muito durante as partidas. Ele me lembra, nesse ponto, o Alex Amado, o Marcinho, que foi o Fortaleza. Eles apanhavam muito durante a partida. O Neymar. E uma hora isso pode acarretar uma lesão, como ele saiu do jogo. Não sei se é uma lesão mais séria ou não. E a gente não tem substituto. E a gente perdeu o Marcinho e o Bruno Paulo, que podem não ser uns Pelés. Não é o Pelézinho, não é um Pelé. Mas dentro desse time do Brasil eram peças importantes. E a gente não conseguiu ainda contratar no nível semelhante desses dois jogadores. E não sei se a gente vai fazer. Não sei se tem dinheiro para isso. E esse é meu medo. O Brasil está com um elenco muito limitado. O 11 inicial, mesmo com algumas ressalvas, eu acho que é um 11 ok. É um 11 para se manter com uma tranquilidade até. Mas a gente não tem elenco. E falta todo o campeonato ainda pela frente. Eu quero saber de vocês. Com a saída do Marcinho e do Bruno Paulo, o que a gente tem que fazer? Além de contratar, óbvio, né? Se não conseguir contratar, a gente vai ter que usar o quê? Vai tentar chamar mais alguém da base, né? A esperança de também dar certo. Esperar o retorno do Pereira, né? Que está voltando. O Branquinho, que tem que voltar. O que vocês acham que é a saída do Brasil para ter mais repertório, né? Porque não vai dar para contar com o Cristi em todos os jogos. Fazendo gol em todos os jogos. E até mesmo do Diogo Oliveira, que já tem 36, 37 anos. O que vocês acham que pode ser a solução, Leon? Cara, assim, a contratação do Elias e do Rodrigo Alves me deixaram muito triste. Muito triste, realmente. Porque não é aquela contratação que nos decepciona. É a contratação que não faz o menor sentido, né? O Elias, eu já falei algumas vezes aqui. Desculpa até se está ouvindo. Mas o Elias, para mim, é um jogador semiprofissional. O Pelezinho também. Desculpa, Pelezinho. Esse aí, eu acho que até ainda pode desistir da carreira. Realmente, muito, muitíssimo limitado. Aconselho, inclusive, a fazer outra atividade, porque não dá. Talvez, sei lá, virar... Pode até continuar no futebol, virar analista de desempenho, alguma coisa do tipo, assim. Massagista, sei lá. Porque jogador vai ser difícil. E é isso, cara. O Pedro falou a verdade, né? A gente depende do Christian, que é um guri de 18 anos. Além de se machucar, ele pode, daqui a pouco, cair de produção e seria totalmente normal. E do Diogo Oliveira, que tem 38 anos. São os nossos dois melhores jogadores. Não só são os nossos dois melhores jogadores, mas... Atualmente, é a nossa única válvula de escape, o nosso único jogo, né? Porque a bola não tem chegado no Grampola. Os nossos volantes não apoiam muito. O Jatobá até tenta um pouco, mas até agora não tem conseguido tanto. Murilo Rangel, às vezes, consegue, mas quando tem a bola no pé, se atrapalha. Então, é isso. É o Christian e o Diogo Oliveira. Um cara de 38, um cara de 18, 20 anos de diferença aí. E... E que um vai oscilar e o outro não vai jogar os 90 minutos. Então, a gente precisa muito de contratações. E eu não sei se elas virão. A diretoria diz que sim. Mas a gente sabe como é que a diretoria do Brasil costuma trabalhar, né? Acho que as contratações, vamos dizer não. As contratações vieram. Rodrigo Alves e Elias. E aí, a gente perdeu, nesse meio tempo aí, Bruno Paulo e Marcinho. Tínhamos Bruno Paulo e Marcinho. Agora temos Rodrigo Alves e Elias. Parabéns aos envolvidos. E pra ti, Lucas, Mafê? O que tu achas que pode ser a nossa esperança aí? A nossa válvula de escape? Depois fui eu que deprimi ele, né? Impressionante. Cara, eu acho que tu falou isso. O 11 inicial do Brasil é pra isso aí. 13º, 12º, 14º, 10º. E é isso aí, o nosso 11 inicial. O problema é que o 11 inicial não vai jogar sempre. E alguém vai se machucar. E alguém vai ficar suspenso. E vai chegar os 30º do segundo tempo e vai entrar Daniel Cruz, vai entrar Elias, vai entrar o Pelezinho. E aí começa a ficar triste, né? O que a gente vai fazer? Talvez chamar uns pais de Santos novamente pra baixada. Porque contratações eu acho muito difícil que o Brasil vá contratar alguém. Eu acho praticamente impossível que o Brasil vá apresentar alguém a essa altura do campeonato. Quem nós trouxemos foram o Elias e o Pelezinho. E o lateral machucado lá. Pois é, olha aí, chega a esse ponto, né? A gente tá falando aí do ataque e tudo mais, mas a gente não tem um lateral esquerdo. É, exatamente. Não, é impressionante. É difícil. Porque o Ednei salvou ontem, mas não dá pra depender do Ednei jogando de lateral esquerdo, né? Ele tem muitas dificuldades. É, não sei. Sinceramente. É triste. Tomara que dê. Tomara que a gente consiga. Cara, e o mais incrível de tudo é que com todas essas dificuldades o Brasil tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. Não é isso. Somando pontos, sim. O ponto de ontem foi importante. Sim. Não, ponto contra o esporte também, tá louco. É, o Brasil com certeza é o ano mais assustador e o Brasil tá indo, né? De alguma forma tá indo. Meu medo é quando faltar. Faltar Diogo Oliveira e Christian, por exemplo. Vai acontecer. É inevitável. Vai acontecer. Não, e o Christian vai utilizar. Vai... Sim. Não tem como exigir do cara jogar as outras 23 rodadas que faltam. Não tem como exigir que ele faça 23 gols. Se ele fizer, ele tá na Premier League ainda. Em janeiro, já tá na janela. Vai ele e o Martinelli do Ituano. Pô, não dá, né, cara? Eu não sei. O Brasil, por exemplo, eu nunca vi o cara jogar e é difícil eu também dizer assim, vai, Léo, tem que chamar o guri. Mas nesse caos que a gente tá, eu teria que dar uma chance pro Noé, por exemplo. Sim. Que é lateral esquerdo e, gente, eu sempre vi elogios pra ele. Eu não sei se ele tá pronto, se ele tem condições, mas em alguns casos é melhor botar um guri que joga nessa posição já do que improvisar um cara como foi o Everton, que eu até achei naquele momento era a melhor alternativa e acabou não dando nada certo. Mas se ele não tiver pronto, conversa com ele antes do jogo. Olha, Noé, nós vamos testar. Se não der certo, a gente confia em ti, mas vamos trocar, vamos substituir. E aí a gente vai, vai vendo? A torcida vai entender, principalmente se for em casa. Não vão vaiar o guri se ele não jogar nada. A questão é que, desse jeito, não tá dando. Aquele contra-ataque, oito jogadores contra dois do Brasil, eu nunca vi na minha vida. E detalhe, né? Eu pensando já como o pessoal da imprensa, se o Noé salva a pátria, a gente já pode ter um título de matéria, né? A arca de Noé. Salvando o Brasil da enchente. É isso aí, né, cara? A tempestade. É complicado, cara. Eu não sei o que esperar. Assim, eu tô gostando muito do Christian. O Grampola, ele, coitado do cara, ele não tem muitas oportunidades no jogo. Mas contra o Vitória, por exemplo, eu gostei muito da partida dele. Ele jogou bem ao lado do Christian. Ele não é fominha, ele é participativo. Eu gosto do Grampola mesmo. Eu acho que é um dos nossos principais. Só que pra ele aparecer, a bola tem que chegar. Não tem jeito, né? E ele também não vai ter três chances pra fazer três gols. Ele vai precisar de mais chances. Ele é um jogador... No futebol brasileiro não tá muito fácil achar. Eu acho que não tem ninguém hoje que faça muito gol. Talvez o Gabigol. E olha lá. Ele perde muito gol pra fazer o gol que ele faz. Então, a gente tem que ter paciência com os jogadores que a gente tem aí, os bons, né? E exigir contratações. A Série C tá chegando na reta final. Não sei como a gente vai arrancar dinheiro, mas de alguma forma a gente vai ter que contratar. Pelo menos duas peças aí. Um lateral. Se segurir o formiga aí não der certo. Tá lesionado. Não sei como é que é. A gente não conhece. Mas se não der certo, a gente precisa de lateral. Precisa de atacante lado. Sei lá. Um centroavante área. Um cara alto pra caramba. Sei lá, cara. A gente precisa de opções. Precisa de repente um outro meia. Se bem que o Pereira tá voltando. Eu tô depositando uma esperança absurda no Pereira. Coitado do Pereira. O Pereira é aquele que não joga um ano e meio? É, vai chegar. Segurando o Rojão já, né? É complicado. Tem mais com a Sisa ainda aí nessa jogada. Bah, mas se ele jogar, né? Tô esperando um tempo. É isso que a gente tava falando lá hoje, conversando lá no Diário também, cara. O Brasil, ao mesmo tempo em que não tem jogadores pra substituir os titulares, tem muita gente no elenco. Tem muita gente. É muita gente. Vai pegando assim, lembrando, tem ainda o Douglas Baggio, que a gente não lembrou dele. É. Que não correspondeu em nada. O único jogo bom dele até agora foi o 0x0 contra o Novo Hamburgo em casa. Então, assim, é muita gente no elenco que o Brasil vai não pagar depois, quando sair. E, ao mesmo tempo, ninguém que vá substituir os titulares. Então, tá tudo errado nesse momento. E o Bolívar, pessoal? As escalações que ele tem feito, que você tem achado, é o que dá pra fazer? Ou ele realmente mudou um pouco o Brasil nesses últimos dois jogos? Botou a mão na consciência? Eu acho que o 11 que ele tá escalando tá ok. O problema é a forma como a gente tá jogando. É, eu concordo. Eu acho que, assim, até nesse ponto, talvez seja o único em que ele leve vantagem em relação aos trabalhos anteriores, né? Porque, antes dele, o Diogo, por exemplo, não jogava. O Christian não jogava. Acho que, em questão da escalação, o... Pô, esqueci o nome, cara. Bolívar. Bolívar. Pô, esqueci o meu nome. O... O Bolívar não tem pecado. Acho que ele escala os melhores mesmo. O problema é, um, as alterações dele, que às vezes eu não concordo. E, dois, o formato de jogo que não se adequa às peças que o Brasil tem. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação ao Brasil. Palpitar sobre a partida contra o Curitiba. Palpites? Não, jamais. Jamais, né? Porra, o palpite acabou nesse programa. Neste episódio. Eu acertei o palpite contra o sindicato lá e nunca mais... Acertou o que interessava, né? Aí, Lucas, tu... Tu analisou as estatísticas aí dos jogadores do Brasil? Quem é o líder aí? Ricardo Lúcio e depois Carlos Eduardo. Que momento. Que momento. Mas justiça seja feita. Contra a vitória, o G2 não passava pelo Ricardo Lúcio. Se bem que o G2 jogou nada, mas, enfim, não passava pelo Lúcio. Em compensação ontem. E depois o terceiro, adivinha o terceiro? Leandro Lúcio. Ednei. Porra. Foi bem ontem o Ednei, até, eu acho. Mais ou menos. Ah, os gols que... O Gustavo, se estivesse aqui, teria dito. Ah, deixou passar um. Tudo bem. Mas evitou dois. Se a gente invertesse a conta... Se ele tivesse evitado o gol que te levou e deixasse passar dois, a gente teria perdido. É, mas tem que ver que o Gustavo analisa bem os jogadores. Tá no lucro. Ah, e o Gustavo não achou pênalti no Christian, hein? Vamos, denúncia. A gente não comentou aqui. Como assim? Ontem? Pênalti no Christian ontem. Pra mim foi pênalti. Eu achei também. Ah, é lá de Otávio. Pô, mas aquele pênalti que o cara marcou contra o Cuiabá do Carlos Eduardo lá. Foi contra o Cuiabá? Ah, sim. Ou contra o Botafogo? Foi contra o Cuiabá. Aquilo de ontem no Christian foi muito mais pênalti que aquele outro. Não, o Botafogo não foi Cuiabá não. O Cuiabá a gente levou aquele gol do Nescau, como é o nome do cara? Todd? Toddinho. Toddinho, né? É, contra o Botafogo lá. É, foi contra o Botafogo. Ah, é impressionante. Uma hora é pênalti, troro não é, mas eu achei que foi mesmo. Até porque eu não vi ele com maldade pra cavar, assim. Ele realmente teve o choque ali com o cara. Mas enfim, não deu pênalti, se fodeu. Mas eu saíro. Pessoal, antes de encerrar, a gente tem que comentar uma nova contratação aí. Só que é pra torcida chavante. Lucas Maffei será papai, rapaz. Que momento. Vem aí, Rogério Zímero, Maffei. Ricardinho vai ser o nome. Ricardinho, Maffei. Olha, pode ser, hein? Parabéns aí, cara. Ricardinho, você lê, tá Maffei. Tá confirmado que é um só? Porque pode ser mais um. Ainda não temos 100% de confirmação. É a torcida que mais cresce. Falando na torcida que mais cresce, a meta é 1.200 sócios. Que torcida. Parabéns aos envolvidos. Pelo menos agora tá mais racional que 10 mil, né? Que nem o nosso amigo aqui, ele queria propor. É. Não, eu... Pelotas ou no Brasil? Pelotas? Ou era 5 mil? Não, não, era 10 mil. Era 10 mil até a Série D. Até essa, nem Série D, ele fez. Não, não. Na época, né? Nem 10 mil, nem Série D. Sim, mas... É. Nem 10 mil, nem Série D. Não, e esse grande profissional que queria 10 mil, fez um cálculo aí legal, ele tá no Brasil hoje. É incrível. Puta! Ele foi promovido depois nesta balbúrdia futebolista. Eduardo Macei, este profissional recebe o salário através da sua mensalidade, torcedor chavante. Quantas mensalidades precisam ser pagas pra quitar esse salário? Esse não atrasa, hein? Denúncia também. Mas é isso aí, então, Gurusato. KTO. Diga. Diga. Não, tem um patrocinador novo agora. Ah, é verdade. Tem um patrocinador aí, o site de apostas, né? Até esqueci o nome agora. Pera aí. KTO. 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 Grande KTO. A gente não conhece. É. Grande KTO, já. Tô apostando muito aqui, né? Baita site. Nossos palpitos vão todos para lá. É, por isso que a gente não palpita aqui, né? E respeita o patrocinador aí. Espero que esteja pagando 355 mil reais por mês. O que não é o caso, por certo? Mas que bom. Eu montei um novo patrocinador aí na camisa. É vermelho, pelo menos, o KTO, né? E é de um grupo de amigos escandinavos. Eu tinha lido isso em algum lugar, cara. No site do Brasil. Isso, isso. É um grupo aí. Não sei se tinha amigos, né? Eu já botei aí. Conhecidos. É, conhecidos. Eles criaram um podcast e depois esse site aí. Enfim. Brasil é o primeiro clube brasileiro aí a receber esse patrocinador. Não sei se isso indica algo bom. Mas é legal que esteja aí com o Brasil. Mas é importante mesmo ter patrocinadores. Para não ter que vender melhor o espaço na camisa. Tudo que é lugar. Precisando de dinheiro urgentemente. Obrigado, KTO. Espero que o patrocinador seja em fichas de... Pouca. Pouca. Pô, aí seria um tanto engraçado, mano. Pelo menos por sócio, né? Mas eles têm parceria com o Napoli, né? Tava dando uma olhada também. Napoli, da Itália. Time do sul da Itália. E agora com o sul do Brasil, né? Coisa linda. Mas esse é então, pessoal. Não sei se temos mais algo relevante a dizer. Vamos encerrar com uma musiquinha sobre papai. Uma coisa assim. Opa, pais e filhos. Pais e filhos. Vai ficar mais longo que o podcast. Não, mas era outra música, cara. A gente já pensou em outra. Eu vou me lembrar depois. Não era só a música, né? Eu falei a música do Ratinho. Ah, boa. Boa. Pode ser, então. Que a gente vença o Curitiba, né? Na final moral, como eu disse antes. De 85, Bangu. Aquele time do bicheiro Castor de Andrade. Que deve descansar no fogo do inferno. Essa é a final moral. Final moral de 85, Brasil e Curitiba. A gente teria ganho nessas merdas. Tudo bem. Isso aí, então, gurizada. Obrigado pela presença. Voltamos. Eu sei quando. Nós voltaremos. Voltaremos um dia. Valeu, Leon. Valeu, pai Lucas. Então, o resultado. Ele é o pai da Clema. Que bom. Que bom. Vai acabar. E agora? Tá feliz? É o pai do Ciclo. 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 Vai na sombra. E aí, você vai falar agora do Ciclo.